A madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão você não mereceu Eu quis a ilusão, agora a dor sou eu A madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão você não mereceu Eu quis a ilusão, agora a dor sou eu Pobre de quem não entendeu Que a beleza é de amar e citar E só querendo pedir Nunca soube o que é perder pra encontrar Eu sei que é preciso perdoar Foi você que me ensinou Que um homem como eu Que tem por quem chorar Só sabe o que é sofrer Se o pranto se acabar A madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão você não mereceu Eu quis a ilusão, agora a dor sou eu A madrugada já rompeu A madrugada já rompeu A madrugada já rompeu A madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão você não mereceu Eu quis a ilusão, agora a dor sou eu Pobre de quem não entendeu Que a beleza é de amar e citar E só querendo pedir Nunca soube o que é perder pra encontrar Eu sei que é preciso perdoar Foi você que me ensinou Que um homem como eu Que tem por quem chorar Só sabe o que é sofrer Se o pranto se acabar A madrugada já rompeu A madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão você não mereceu Eu quis a ilusão, agora a dor sou eu Madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão você não mereceu Eu quis a ilusão, agora a dor sou eu Houve de quem não entendeu que a beleza de amar se dá E só querendo pedir, nunca sou do que perder pra encontrar Eu sei que é preciso perdoar Foi você que me ensinou que um homem como eu Que tem por fim chorar Só sabe o que é sofrer se o tranto se acabar Madrugada Eu sei que o perdão você não mereceu